A população do bairro Cidade Alta chamou a nossa equipe de reportagem aqui no bairro, que é denominado Cidade Alta 3, para falar sobre um poste que está quase caindo, o que está gerando muito perigo para a população. Inclusive, há aproximadamente uma semana, nós fizemos uma reportagem parecida com essa em um outro bairro da cidade. E a reclamação foi a mesma. Diversas vezes a população entra em contato com a empresa Energiza, mas eles não comparecem para resolver o problema. Nós procuramos vocês, por causa que aqui já tem uns dois meses que aconteceu isso, né? O carro bateu nesse poste, né? E está nesse perigo aí, que eu sei que é um perigo, né? Mas só que já vieram aí, nem desceram da caminhonete, só olharam e foram embora. Não deram satisfação nenhuma. Aí já liguemos três vezes lá para a central, falaram que iam aponhar o nome lá na lista, que era uma situação de emergência, mas até agora não compareceram. E isso aí está muito perigoso, porque aqui tem muita criança que brinca na rua, brinca aqui embaixo dessa árvore, embaixo desse poste. E está ventando muito agora. E a gente está vendo a hora de pegar, dar um curto-circuito aqui nesse poste aqui, queimar a casa da minha filha aí, ó. A nossa casa, né? E acontecer alguma coisa com a criança, né? Aqui com qualquer um, né? Que estiver passando aqui na hora, né? E na hora que aconteceu esse acidente, que os veículos bateram aqui, não tinha ninguém em casa? Vocês não conseguiram identificar, né? Não tinha ninguém em casa. Daí ainda eles falaram, porque aqui não pegaram, né? O nome da placa do carro, mas como pegar? Dona Solange, não foi só um carro que bateu aqui? Foi mais que uma vez? Foi dois carros. Foi dois carros que bateu. Um primeiro, acho que mais ou menos uns dois meses, o outro, acho que foi de... Já tem, acho que um mês e meio, foi logo em seguida que o outro bateu aí também, que aconteceu isso. Aí destruiu mais ainda. É que daí ele estava mais seguro, mas depois que o outro carro bateu, ficou assim. É complicado, gera um risco muito grande. Nossa, menina, se chegar a dar um curto-circuito aqui, o que eu mais preocupo é, coitada, minhas netas aí que ficam na casa, né? Dar um curto-circuito, pega fogo na casa. E os eletrônicos que ela tem aí, né? Quem que vai pagar depois? Né? E a casa é de madeira também. A casa é de madeira também. E eu mais, que nem os outros, a casa, tudo, a gente fica preocupado. Mas eu fico mais preocupada as netas, né? Que fica ali dentro dela, né? E alguém que estiver passando no local. Isso é, que nem eu estou falando. Uma pessoa está passando a hora, às vezes as crianças estão brincando aqui embaixo, né? Que criança não tem noção do perigo, né? Então é isso que eu estou pedindo, que para as autoridades que são responsáveis por isso aqui, fazer esse trabalho aí, de arrumar esse poste quanto mais antes, né? Que só esperar acontecer as coisas, que nem muitos fazem, né? Deixar acontecer para depois tomar providência, né? É tarde. Já é tarde, né? E qual que é a nota que a senhora dá hoje para o serviço oferecido pela empresa Energiza na cidade de Rolim de Moura? Olha, eu dou 70% só, porque eu estou vendo que está faltando muita coisa na Energiza. Eles estão castigando muito as pessoas, a população toda, que eu vejo no dia a dia, né? Como é que é. Agora eles estão cortando a energia, você tendo um talão de atrasa, eles estão cortando, eles indigem, mas só que o que é para a responsabilidade deles, eles deixam a desejar. A dona Solange pegou aqui o talão para a gente poder ver o número que ela está ligando, é no 0800-647-0120. A senhora já ligou mais de três vezes e agora por último nem está conseguindo mais. É, três vezes que nós liguemos que eles atenderam, né? E dizem que iam tomar, como é que é, providência, né? Aqui da situação aqui, mas até hoje nada. E foi ligado já umas três vezes depois, agora não estão nem atendendo o telefone. Então, agora nessa semana, semana passada que começou o tempo de chuva, aí está ventando muito aqui na Cidade Alta e o poste vai para lá e vem para cá, porque está segurando só nos fios em cima. Aí é onde que o poste não tem segurança, no pé mais, é em cima. Aí os fios vão para lá e vêm para cá com o poste junto. Vamos tentar ligar de novo, dona Solange? Vamos tentar ligar de novo, quem sabe agora a gente tem um êxito deles atender nós. Já é a terceira vez, já, e nós estamos ligando agora e não está conseguindo. Agora eu tornei ligar de novo para ver. Entende? Eu só vou me confiar no meu telefone, no meu telefone, e aí eu verifico para a senhora, tá bom? Então, tá bom, então. Eu vou aguardar. Josiane de Freitas Silveira. E a rua aqui? Avenida A. Avenida A. 4669. 4669. Cidade Alta 3. É, Cidade Alta 3. Tá bom. Depois que eu vou gravar o link, eu vou estar verificando, tá certo? Eu vou fazer uma nova solicitação, espero que o poste está caído, certo? Certo. E aí eu vou só para a senhora atrás, tá bom? Tá bom, eu agu... Eu vou fazer um novo serviço para a senhora. É para... Aí eu me falo muito rápido, tá bom? Eu vou aguardar na linha, tá? E aí eu vou aguardar na linha, tá? Falou, então. Eu vou aguardar na linha. Isso, é hoje, viu? O caso é hoje. Aham. Às 7 horas e 53 da noite, tá bom? Uhum. Mas a equilíbete está chegando com a doente. É, tá. E até que demore, por causa que você tiver algum risco de vida, a equilíbete vai dar prioridade. Por causa do partido, hospital sem energia, tá bom? Mas o prazo é até 7 horas e 53, tá bom? Segundo eles, vão estar vindo aqui, então, ainda hoje, às 19 horas e 30 minutos. Aí a gente vai aguardar para ver se realmente essa solicitação será atendida. Que eles resolvam a situação mesmo, né? Porque se eles vão vir, é porque é para resolver, né? Para vir, olhar, né? E deixar. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti